Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu trago para vocês um vídeo do Splitter HDMI 1 para 4 aqui da Cirilo Cabos, já na versão 4K. Bom, para quem não conhece o Splitter, rapidamente vou falar o que ele permite você fazer. Eu estou com um exemplo aqui de um notebook, lógico, ele está virado, você não está vendo a minha tela, mas tudo que tem aqui na minha tela está representando aqui essas 4 telas. Esse é o modelo de 4 saídas, lembrando que existe modelo com 2 saídas, 4 que é esse, 8 saídas, 16 e se precisar de mais, é só cascatear um ao outro, então é bem fácil de fazer. Vou falar algumas definições que tem muita gente que confunde também, ok? Como eu tenho de exemplo aqui, eu tenho 9 telas, tem muita gente que me pergunta, Cirilo, mas eu quero que, mesmo se fosse 4 telas, eu quero que as 4 telas se transformassem em uma só, para eu ter uma tela bem grande, eu tenho uma loja, é lá na igreja, eu quero que fique reproduzindo uma imagem grande, ou meu cliente tem lá 4 telas, ele não quer comprar um telão, quer reproduzir 4 telas bem grande. Esse produto em especial não faz isso, a função dele é replicar 4 telas iguais, como está representando aqui. O aparelho que faz isso, deixa a tela grande, seja ela 4, 9 telas ou mais, ou 6 telas, chama vídeo UOL, temos aqui no canal também, mas não é o tema do vídeo de hoje. Outra dúvida também bastante constante, é se o produto faz o inverso desse, ou seja, ele receba 4 aparelhos e manda para uma tela só, onde isso é bastante utilizado. Vamos dizer que você tem lá uma televisão que só tem uma entrada HDMI, ou as que tiverem, duas ou três ou mais, já estejam todas ocupadas. E toda hora que você quer ligar um equipamento novo, geralmente videogame, as entradas já estão todas ocupadas. Ou de repente a TV está muito colada na parede, dá uma dificuldade para você mexer. Então o aparelho que faz isso, permite você ligar vários aparelhos neles, vários equipamentos nele, e mandar um cabinho só para a TV, chama switch. O switch existe com várias portas, começa com 3, 6, 10, bastante portas, 8 portas também. Mas estou explicando aqui que esse produto não faz isso, que a função desse produto é essa. Esse produto por ser 4K, todo o ecossistema, vamos dizer assim, todos os equipamentos que estiverem ligados nele, inclusive os cabos, precisa ser de 4K também, com alta resolução. Exemplo, o notebook precisa ser de 4K, ou videogame, ou qualquer outra coisa que você esteja ligando, seja 4K. Os cabos suportam essa resolução de 4K, o splitter já é 4K, e as telas também tem que ser de 4K. Se um desses que eu acabei de falar não for, não tem como o produto fazer uma upgrade da sua imagem. O produto é passivo, o que ele recebe, ele manda. Então se um desses componentes que eu acabei de falar não for 4K, o produto não vai reproduzir 4K. Então eu gosto de deixar sempre bem claro e explicado. Outra coisa que me pergunta bastante, fala, Cirilo, eu vou ligar lá na igreja, tá? E os telões, as TVs que serão ligadas, fica bem longe. Esse produto atende a essa minha necessidade de ligar cabos bem longo? Já fiz vários testes aqui, se você explorar o canal você vai ver que tem vários vídeos. Mas trouxe aqui também que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Eu já testei em outras oportunidades, cabos entrando com cabo HDMI de 100 metros na entrada, saindo mais 100 metros para ligar onde quer que esteja lá o equipamento do cliente, e funcionou perfeitamente. 100 de um metro de um lado, 100 de outro. Trouxe um de 50 metros porque é um produto muito grande e ia ocupar muito espaço aqui. Mas vai funcionar perfeitamente. Só que tem um detalhe, tanto o equipamento quanto os cabos tem que ser de excelente qualidade, senão não funciona, tá? Então eu trouxe aqui um exemplar para vocês entenderem como é fácil. Vem uma fonte, a fonte já acompanha o produto. Vou desligar aqui, você já viu que já desligou. Vou tirar todos os cabinhos, nele ligado. Estou usando um cabo pequeno, vou substituir por aquele grande ali. Então, vou deixar ele aqui de lado. Bom, o produto é portátil, dá para vocês perceberem que ele é pequeno. Aqui na parte frontal vai ter o botão liga, desliga. Deixa eu deixar ele ligado. Tem o botãozinho de reset, mas não vai ser utilizado. A entrada desse produto aqui é definida por input. É nessa entrada central. Então vai ter a porta 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ligando em cada tela que você escolher ali. Eu deixo sempre os cabos numerados que facilita na minha questão aqui. Para vocês vai depender de cada necessidade. Já acompanha a fonte, aqui é a entrada da fonte. Então, recebendo o produto na sua casa, ele vai vir muito bem embalado. Numa caixinha aqui, tem até mais a capinha da caixa. Vai vir muito bem embaladinho. Você vai tirar daquela caixa ali, vai pegar na mão, vai ficar feliz, que é um produto bonito. Ele vai fazer a ligação que eu vou fazer, eu vou tentar fazer aqui. Porque esse cabo aqui é grande. Vamos tentar aqui. Pode ver que o outro que eu utilizei já está aqui. Vamos utilizar de 50 metros. Vamos saber junto como vai funcionar. Esse cabo HDMI de 50 metros, ele tem a entrada certa, por isso que eu estou olhando aqui. Então, ele é amplificado, tem amplificador no meio. Por isso que funciona, os cabos geralmente não funcionam porque não tem amplificador nem nada. Então, eu vou ter que até ligar virado para vocês aí mesmo, porque o cabo não permite que eu vire aqui. Mas vai dar tudo certo. Ligar a fonte. Espero que vocês estejam vendo aí, mas vai dar tudo certo no final. Já está aparecendo, mas aqui. Mais outra. Então, você que tinha receio, se é fácil de ligar ou não precisa chamar um técnico, não precisa chamar de ninguém não. Só você mesmo. Fica orgulhoso com o seu resultado. Olha, está ligado? Eu vou precisar segurar aqui na mão para vocês verem. Então, está funcionando perfeitamente. Agora, uma dica, vamos chamar uma dica bônus, tá? Tem muita gente que comprou um notebook novo ou seu equipamento novo, geralmente um notebook ou computador. E de cara não representa que nem está aqui para mim, né? Então, se você chegar na sua casa e acontecer isso, ficar com a tela toda preta, possa ser que o seu notebook ou seu computador seja configurado para projetar a imagem. Geralmente, quando você pega da loja, acontece isso. O meu é a versão do Windows 10. Então, a Windows 10, eu aperto aquela janelinha aqui, ó. E a letra P de Paulo pode ir nas configurações também que você vai chegar no mesmo resultado. Então, eu vou na tecla aqui para ir mais rápido. Windows e a letra P de Paulo. Vai aparecer aqui do lado as formas de você projetar. Geralmente, quando você compra de fábrica, vem nessa primeira opção. Tela do computador somente. Olha o que que acontece. Fica assim, ó. Você fala, pô, não funcionou, não sei o que lá. Você vai, pensa que é o cabo, pensa que é o splitter, pensa que é as telas e não chega no veredito. Então, provavelmente, esteja aí. Então, você dá sempre uma olhada nisso. Essa segunda opção, vocês não estão vendo, né? Deixa eu botar a venda agora. É a opção que eu mais utilizo. Geralmente, as pessoas mais utilizam também. Tudo que eu estou apresentando aqui, aparece aqui, ó. Então, todos os meus íconos que eu utilizo, você vê que tem bastante, aparece aqui. Acelero, eu tenho uma necessidade bem específica, tá? Eu, primeiro, quero digitar ou abrir meu trabalho, para depois eu reproduzir, porque eu não quero que as pessoas fiquem vendo. Então, é bem como isso em alguma apresentação, em igrejas, as pessoas colocam algum trecho de música, algo de gênero. E não quer que as pessoas fiquem vendo o que ele está fazendo, depois sim, veja lá na tela. Então, ele vai nessa terceira opção, que é chamada estender. Os ícones vão ficar aqui na minha tela, e aqui vai ficar só o plano de fundo, onde você vai projetar o que você quer. Vocês já estão vendo aqui, ó. Esse é o plano de fundo, os ícones, vocês perceberam que sumiram todos. É simples, daí você... Eu aqui vou dar um exemplo de colocar um site, né? Então, vocês não estão vendo aqui, eu estou trabalhando aqui, vocês não estão vendo. Mas basta você abrir o que você queira, seja ele um programa, seja ele um aplicativo, seja ele um site, que nem estou abrindo aqui, ó. E arrasta, clica e arraste. Eu soltei antes, acabou o espaço aqui. Ó, arrastei. Eu não estou vendo agora, porque ele sai da minha tela 100% e fica só na tela secundária. Lógico, você vai estar de frente, porque você vai estar reproduzindo lá. Então, estando de frente, mandei o site da Cirilo Cabos pra lá, e já abriu, ó. O kit de chave ali, ó, R$8,99. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas está na promoção. Aproveite, gente, seja rápido. Já passou outro na promoção também, ó. Cabos da Medusa, ó. Pra quem gosta de igrejas, tem Medusas. Então, essa é a função dessa opção de projetar. Eu vou tirar e vou mostrar a última. A última não é comum que as pessoas utilizarem, mas às vezes precisam, né, então. Bom, vamos lá, que eu estou de ponta cabeça aqui e não estou vendo. Tá cheio. Pra fechar é bem simples também. Então, eu fechei. Se eu quisesse colocar outro site, ou outra coisa, é só ir jogando lá. E também dá pra você trabalhar com as janelinhas em cima, tá? E a última, deixa eu abrir aqui a telinha de novo, que vocês não tiverem pra ver na tela aí, né? Windows P. A última é a tela, somente a segunda tela, ou seja, some tudo da minha tela e fica somente na tela de lá. Deixa eu pôr aqui. Vocês não estão vendo, mas agora eu estou, lógico, vai ser necessário eu utilizar essa tela daí. É isso daí que fica. E aqui some tudo. De repente, ele está num quarto escuro lá, sei lá, alguma coisa. Lugar de segurança, é bastante utilizado esse recurso aqui, ó. Mas, fora o pessoal da segurança, eu vejo pouco sem utilizar. Então, é isso. Eu vou voltar pra que eu mais utilizo, que é duplicar. Que duplica exatamente o que eu tenho aqui. Então, galera, foi um vídeo, assim, um pouquinho longo, para explicar que o produto funciona com cabos longos. É 4K, mas todos os equipamentos têm que ser 4K pra funcionar dessa forma. Eu passei a definição pra vocês de splitter, switch e UGA e também passei a definições... Ah, tem UGA também que eu não falei. UGA permite você, de uma máquina só, ligar... Eu tenho um modelo aqui de UGA que liga até 9 telas, pra você que trabalha em bolsa de valores, no mercado financeiro. O pessoal chama de D3, tá? Você consegue colocar até 9 telas diferentes de uma máquina só. Mas, aí, um equipamento totalmente diferente. Mas, se você tem curiosidade, pode explorar o canal. Então, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha entendido. Espero que tenha gostado. Peço já pra curtir o canal. Se você tem necessidade desse produto, acende o UGA, tanto em via, como entrega em todo lugar do Brasil. Basta você acessar lá. Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até os próximos vídeos.